O que é isso, motherboard? Isso é diferente, é muito legal. Eu tenho vários passeios legais para fazer e enfim, pelo menos eu tento tirar férias, mas vocês estão vendo que eu não consigo tirar 100% férias. Eu gosto de mostrar para vocês as coisas aqui, não só aqui, mas também em outros lugares que eu vá, eu sempre gosto de mostrar. Eu estou aqui em Dubai e agora nós iremos ver a feira de eletrônicos, um shopping de eletrônicos que tem aqui, que eu já filmei em 2022. Porém, eu acho que algumas pessoas não viram, vocês que são novos no canal não viram isso. Eu quero fazer algo mais caprichado e também algo que seja maior e também com mais informação. E também vou comprar alguma coisa aqui em Dubai e mostrar para vocês como é que funciona, se vai realmente sem taxa ou se não vai, quanto custa. E para vir aqui, eu gosto também de alugar carros, carros que você não encontra para alugar no Brasil, porque é uma paixão minha também, carros, né? E eu queria mostrar um pouquinho só do carro que eu estou aqui para vocês. É o maior carro que eu já dirigi na minha vida, isso aqui parece um caminhão, sendo bem sincero. Deixa eu mostrar para vocês e a gente já vai seguir para a loja. Enfim, espero realmente seu like aqui embaixo, porque eu estou me esforçando bastante, porque está um calor de 40 graus. Eu estou aqui no ar-condicionado, mas assim que eu sair daqui, é 40 graus até no estacionamento. Então, vou mostrar para vocês e vamos lá. Bom, galera, olha só. Esse aqui é o Scalade, né? Da Cadillac. Ele é um carro extremamente grande, 7 lugares, como vocês podem conferir. Olha o tamanho desse carro aqui. Estou com um amigo meu e eu também, a gente está com as nossas esposas, então 4 pessoas, certo? Mas enfim, está bem legal isso aqui, está bem bacana mesmo. Bom, vamos lá. Quero mostrar para vocês agora a parte de fora do carro. E olha só a altura desse carro aqui, pessoal. Vocês não têm ideia. É muito grande. Olha o tamanho disso daqui. Carro de presidente isso aqui, né? Enfim, no Brasil, um carro desse aqui custa 1 milhão, 1 milhão e meio. Sinceramente, nem compensa ter um desse negócio aqui no Brasil. E aqui o aluguel também é muito, muito, muito barato. Por isso que eu acabei alugando, por curiosidade também, peguei esse carro aqui. Enfim, a loja fica para lá. Vamos lá então e ver o que tem lá de interessante. Pessoal, a gente vai entrar aqui agora no elevador. Vocês conhecem esse elevador porque eu acho que eu já filmei ele aqui uma vez. Vamos lá. Vou colocar para subir aqui e bora. Pessoal, então vamos lá. Começando pela primeira loja aqui, Jupiter Plus. Provavelmente uma loja de seminovas, como você pode conferir. A gente tem do lado aqui lojas de celulares. Do outro lado, caraca, isso aqui é antigo, hein? Uma caixa registradora bem antiguana mesmo. Enfim, aqui ó, marca Poser, já viu? Essa aqui é a marca que copia os outros. Não, brincando, né? Só brincadeira. MobMatch, não faço ideia. Mas também, provavelmente é de conserto de notebook, conserto de celulares e tal. Bini Computers. Olá, olá, amigo. Olá, olá. Aqui a gente pode conferir também que eu acabei de falar com eles na realidade. Ver se eu poderia mostrar a loja para vocês. Falar um pouco dos preços dos produtos. Enfim, olha só. Vamos começar sobre esses gabinetes aqui. Que foi algo que me chamou bastante a atenção. Caso diferente, né? Sim. Quanto custa o caso? Esse aqui é o 400, 450. Ah, ok. 450 dirhams. O dirham hoje está na casa seus 1,50, 1,60 mais ou menos. Então a conversão vai estar para vocês aqui, beleza? 450, gabinete bem diferente, bem legal. Do lado também a gente tem um outro tipo de gabinete, como se fosse um cubo. Bem legal mesmo. E embaixo tem outros tipos de gabinetes também, como você pode conferir. Esses estilos aqui eu não vi no Brasil. São bem diferentes mesmo. Olha só que legal isso aqui. Que da hora, hein? Muito bacana mesmo. Talvez eu até leve um. Não, não vou levar um. Porque eu já tenho um. Vai chegar na realidade. Quanto custa esse motherboard? Vamos ver uma Z790. Essa aqui é 850. 100? 800. 850, ok. 850? Beleza, é. 150 eu achei bem estranho, né? Mas enfim, 850 está no preço, está padrão. Se fosse no Brasil ia ser uns 1.200 mais ou menos. É, dependendo da loja ainda compensa, né? É interessante que quando você comprar alguma coisa aqui, você não paga imposto. Não paga taxa. Você tem isenção de 1.000 dólares, né? Então, enfim, bem legal. O que é isso? Motorboard? É um RTX 4070. Ah, legal. Ah, o Graphic Card. Ah, legal. Então, nós temos aqui uma RTX que tem edição do Warcraft. Sim, sim, sim. Por favor. Ele vai mostrar pra gente ali a placa de vídeo temática do World of Warcraft. Muito massa, hein, pessoal. Uau. Isso... Isso é diferente. Isso é diferente. Muito diferente. Na parte do GVU. Ah, ok. Vou mostrar aqui. Uau. Quanto é isso? 2.400. Ah, ok. 2.400 dirhams, pessoal. Tá na casa dos seus 3.000 reais. 3.200. Tá barato, Matheus. O que você acha? Tá barato. Pra uma 4070 super. E essa é uma especial. Essa aqui é uma edição bem especial. É muito especial. É muito especial. Essa aqui eu duvido que vocês viram, hein, pessoal. Eu posso? Essa aqui vocês nunca viram na vida, hein. Duvido. Essa aqui eu duvido. Porque... Tá aqui, então. Placa da MSI. 4070 super. Modelo. Na edição World of Warcraft, cara. Muito legal mesmo, hein. Essa eu teria. Sou um fã desse jogo aqui. Muito legal. É muito legal. Muito obrigado. Desmado, pessoal. O tanto de placa-mãe high-end. Com... Com modelos específicos tem aqui. Como, por exemplo, essa aqui da ProArt, ó. O cara também já tem um PCzão montado. Bem legal. Watercooler bem... Bem bacana. Essa aqui é uma RTX 470 Ti. Bem legal também. Vocês não têm ideia. Olha só o que tem lá, ó. Vocês conhecem aquilo lá de algum lugar? Lamborghini? Pois é. Nós recebemos uma case que eles têm aqui pra vender e que, inclusive, tá muito mais barato. Quanto custa isso? Aqui, R$1.000,00 você compra uma RTX 460,00. O que daria na casa aí dos seus R$1.400,00 a R$1.500,00, mais ou menos. Enfim, sem taxa, sem nada. Você leva pra casa uma zerada, beleza? Aí no Brasil tá quanto? Perto dos R$2.000,00? R$2.200,00, mais ou menos? Eu tô entrando na loja antes dele aqui, né? Por favor, por favor. Vamos lá. A gente tem aqui bastante coisa. Desculpe? Desculpe? Esse é o caso, R$1.000,00. Você sabe esse caso? Eu não sei o caso. É um caso muito famoso, R$1.000,00. Ele vem com o display de 4K. Esse é o display de 4K. Ah, ok. Entendi. Ele vem com o display de 4K, com 60 Hz. Eu tô desculpe, mas meu inglês é tão ruim. É, não é ruim. É, galera, meu inglês é bem ruim, mano. Ele vai explicar pra você. Se você quiser, ele vai tirar o vídeo e tudo mais. O que é o Inbox? Oh, não tem problema, não tem problema. Só procurar. Só procurar. Não, não tem problema. Você quer ver o vídeo desse caso? Não, não. Muito obrigado, não tem problema. Você tem usado componentes? Sim, nós construímos o BZ. Usado componentes? Não. Não? Não, não. Ah, ok. Não tem problema, não tem problema. Olha só, cara, eles têm um pôster aqui. Ele tem um negócio. Cara, sensacional, sensacional. Olha só, tem mais uma edição exclusiva aqui, ó. 7,8? Limited edition. Monster Hunter, olha só, cara. Que da hora. Isso aqui não tem no Brasil, cara. Tô falando que isso não tem no Brasil. Como é o seu Instagram? Instagram? O que é? Bini Computer LLC. Vai estar aqui pra vocês, pessoal. O Instagram deles aqui. Então aí, pessoal, segue a galera lá, ó. Que com certeza vocês vão gostar. Vai ter coisa aí que vocês vão vir na loja aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos lá partir pra outras lojas agora, pessoal. Vamos procurar se tem alguma coisa aqui, pessoal. Olha só que legal isso aqui, cara. Isso aqui tá no meio da água? Ou é só... Ou é só o começo aqui? Ah, não. É o Watercooler Custom. A variedade de coisa que tem aqui é surreal. Ainda me impressiono. Parece que eu nunca vim aqui. Eu vou ter que comprar alguma coisa aqui, pessoal. Eu preciso comprar alguma coisa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tecnoplaza. Meu lugar aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Tecnoplaza. Achei. Esse aqui é meu lugar, cara. Olha só. A gente tem aqui vários gabinetes. Esse aqui eu conheço. Vários gabinetes diferentes. Tem muita coisa que não tem no Brasil e tem aqui. Muito legal. Olá, senhor. Desculpe. Eu posso gravar vídeo. Não problema. Free Market for you. Não problema. Não problema. Foi aqui que você veio? Não. Aqui é a outra. Muito legal, pessoal. Olha só. E vocês de coisa não tem nada. Nada tem preço aqui. Nada tem preço. Aqui, ó. Tem a galera montando PC. Muito massa. Muito legal. Building PC or clean? Clean. Ah, ok. Qual é o preço do monitor? Hogswift Pro. 3.500. Ah, ok. Muito obrigado. 3.500. 3.500. Carro. Mas quanto tá no Brasil desse aqui? Pesquisem aí, pessoal. Vou deixar pra vocês a conversão. Monitor é pra... Alguém especial? Monitor, cara. Pensei que o Felipe era o único. Esse gabinete aqui? Por quê? Olha o tamanho, cara. Thermal take. Muito massa. Gostei disso aqui, pessoal. Isso aqui eu achei massa. Achei legal. A gente tem aqui notebooks gamer bem legais. Vamos ver aqui. Preço. É, não tem... Nada tem preço aqui, pessoal. Por que que eles não colocam preço nas coisas aqui? Porque quando não tem preço, é pra você ir negociar. Cara, olha esse teclado. Vamos perguntar pro manager deles. Se ele não deixar, lascou, pessoal. Vamos ver. Olá, senhor. Eu posso gravar vídeos. Eu tenho mercado gratuito para você. Muito legal, pessoal. Tem bastante coisa aqui. Não sei se ele deixou, não. Mas tudo bem. Se ele não falou nada, é porque ele deixou, né? Eu acho. Bem legais. Keyboards very cool. Andando um pouco mais pra cá, a gente pode conferir que tem muita, muita loja. Bem legal. Também é um shopping bastante monitorado, né? Computer care. Cuidados do computador, tá vendo? Enfim, muito legal o shopping. Eu tranquilamente perderia dois, três dias aqui fácil. Fácil mesmo. Eu perguntei pro rapaz ali, ele falou que poderia gravar o shopping aqui, no caso, né? Que não tinha problema, mas o cara era da loja. Então, não sei se ele queria gravar a loja ou gravar o shopping. Mas vamos lá pro segundo andar agora e a gente vai conferir outras lojas. Infelizmente, não tem como mostrar tudo aqui pra vocês, mas vocês lembram que eu já vim aqui, já mostrei algumas lojas pra vocês e eu quero mostrar lojas diferentes hoje. Eu tô quase voltando lá comprar uma 460 dos caras lá. Overclocker Zone. Salve aí pro Ronaldo Tech Lab. Aqui a gente tem outra loja com gabinetes bem exclusivões. Esses gabinetes aqui são bem exclusivos e já vim no Brasil algo parecido. Mas assim, de perto, primeira vez. Bem legal. Mais uma loja aqui então, pessoal. Esses aqui eles deixaram a gente gravar da Cate. Vamos ver, vamos entrar aqui. Aqui no começo a gente já tem alguns computadores bem bacanas, com altercúler custo, inclusive, aqui, ó. Bem legal. Olá, senhor. Oi, como é? Quanto custa o card gráfico? O modelo é esse. Por exemplo, esse é 40,60 GB. Esse aqui você pode comprar. Ele vai mostrar o calculador pra nós. Quanto custa uma 40,60 GB? Ah, ok. Ok. Esse aqui é 40,80 Super. 40,80 Super. 16 GB. Essa aqui a gente já testou no canal. 5.100. Ela acaba seus 6.500 reais mais ou menos, 7.000 reais mais ou menos. Vai estar conversando pra vocês aí na tela. 40,90. Vamos ver. Vamos ver. 24 GB. Ok. Hog Strix. Essa aqui a gente já testou no canal também. Vou mostrar pra ele. Ah, ok. Ok. 10 mil. Dá na casa seus 15 mil reais. Tá no preço também, né? 1.090 aqui. 1.090. AMD Ryzen Processors. Ele só tem os novos aqui, pessoal. Olha só que interessante. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Olha que legal. Ele só tem os novos aqui, ó. Mais em 9.000, 7.000, 8.000. Só dos 7.000 pra cima. Não tem os mais antigões, não, hein? Aí no Brasil, vocês estão vendo como é que é o negócio, né? E você vê que aqui não tem 30,50. Não tem 1.660. Não tem esses aí, não. Aí só no Brasil. Infelizmente. É o que a gente tem pra lidar, né? Ele vai mostrar pra nós aqui o Instagram. Ah, ok. Instagram? Ah, ok. Então, pessoal, tá aí o Instagram deles pra vocês. É só seguir lá. Thank you very much, my friend. Olha lá, deram um cartazinho pra nós. Ah, ok. Tá aqui, ó. Só mandar uma mensagem pra eles lá. Pessoal, olha só. Mais uma loja aqui. Esse aqui eles deixaram gravar. Até convidaram pra gente gravar. Isso que é legal, ó. Essa loja aqui, ó. Premiere.com. Ou Premiere.com. Acho que é. É isso aí. Já de cara, nós temos aqui 4 monitores da LG, né? Provavelmente um Ultra Gear. Não sei. Parece, né? Tá aí, ó. Deixaram isso aí pra gente poder ver como é que fica os 4 juntos. Ficou sensacional, hein? Bem bacana. Tem esse problema aqui da divisória, né? Mas mesmo assim ficou bem legal. Não sei o preço. Deixa eu perguntar pra ela. Ah, tem cadeiras aqui também, ó. Tem cadeiras que inclusive são parecidas, né? Um modelo. Parece uma alcântara aqui. Bem legal mesmo. Qual é o preço do monitor? Um monitor single single will cost you like 350. These are 4 monitors together. And you can make one big image by the software controller. Ah, ok. Single monitor? 350. 350? Duribus. Ah, ok. Almost 100 dollars. Ah, ok. Indirhans? Hã? 350 Indirhans? Duribus. Ah, ok. Vai estar aparecendo pra vocês a conversão na tela aí, tá? Olha só a... No, it's Brazil. No, no, no problem, no problem. Mas olha diferente de qualidade. Não, a qualidade é sensacional. É isso que eu falei. É isso que eu falei. It's very quality. Cara, muito legal. Muito bacana. Dá pra ver que é tudo perfurado aqui, ó. Então, pra quem sua bastante, é bem legal, realmente. Olha só isso aqui. Sensacional. Fica na casa dos seus 1.000 a 1.300 de rams, cada cadeira dessa daqui. Então, fica na casa dos seus quase 2.000 reais, cada cadeira dessa daqui. Mas, muito legal. Tem aquele monitor ali que tá me chamando a muita atenção. Ah, ela deu um folhetinho aqui das cadeiras, né? As cores que tem. Ah, legal. Bem bacana mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, olha só que interessante. Essa cadeira aqui... Vocês já viram isso aqui antes? Olha só. Olha isso aqui. Isso aqui é simplesmente incrível. Cara... Não, não funcionou. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E ela vai mostrar outros pra nós ali, inclusive, ó. Outros modelos de... De travesseiro, né? De almofado, no caso. Ficou tentando traduzir. Aí... Enfim. Ah, tem aqui pra cá também. Não é magnético. Só o de cima é magnético. Ah, tá. Só o de cima é magnético. Tem bastante... Olha aí, ó. Minha carteira tá coçando. Eu quero mostrar pra vocês um pouco das fontes que eu já vi aqui de cara da GameMax, tá? Fontes da GameMax pra Bitcoin. 1.650 watts. Isso aqui eu nunca vi no Brasil mais uma vez. A gente pode conferir aqui que tem 80 plus gold. Bem legal. Essas fontes aqui são próprias da Ásia. Talvez seja a partição da GameMax pra Ásia. Quanto é isso, meu amigo? Mais ou menos 800 AED. Girhams, tá? Deixa eu te dar um bom... Ah, ok. Ok, não tem problema. Ele falou que mais ou menos 800 Girhams. Imaginou comprar um nesse negócio por 800 reais? É o que eles compram aqui, né? Sensacional. Sensacional. E 90% de eficiência da fonte, você já pega com 50% de carga. Fontes da GameMax tem muito aqui, tá? Enfim, a gente sempre indica aqui pra vocês naquela GP650, GS600 da GameMax, mas aqui... Aparece? Ah, ok, ok. É um bom preço. Ok. Viu? 700 Girhams. Você não paga a taxa quando você leva pro Brasil, né? Até mil dólares, obviamente. Mas, enfim. É isso aí, pessoal. Bem bacana. Quanto é isso? Isso. Vamos ver o de 600 watts, vamos ver. Eu tô curioso pra saber. É que eles não colocam o preço ali nas coisas, então é bom ficar perguntando. Vai ser tipo 250 Girhams. 250? Ah, ok. Então a gente tem aqui 250 Girhams, que daria na casa os seus 350 reais. Só que tem um porém. Aqui, parece que o negócio realmente também é bem bacana. Você compra hoje, por 300, 400 reais, uma fonte dessa aqui também, no Brasil. Dessa aqui, né? De 600 watts. Muito bacana. Tem muita opção. Tem muita opção. Você vê que tem... Sei lá. É muita opção. Game Max é minha parceria no Brasil. É uma parceria boa. É uma parceria muito bacana. Não tem problema. Não tem problema. Ah, ok. Ele falou agora que não tem problema pra gravar. Então tudo bem. Ah, é o mercado gratuito para você. Sim, sim. Tem que ter uma opção. Olha lá. Broadband. Enfim, é que eles aqui, provavelmente não é a loja deles, né? Então eles são apenas os gerentes aqui e tal, os vendedores. Então eles têm medo de alguma coisa acontecer, mas eu entendo eles. Não julgo não, tá, pessoal? Essa loja aqui, pessoal, nós vimos no último vídeo, né? 2022, foi essa loja que eu vim. Eu já perguntei alguns preços aqui e tal, mas, enfim, é isso aí. O que vocês acham? Eu acho que não muda muita coisa o preço, não. Com base nas outras, obviamente, né? Bom, pessoal, então olha só. Eu treino uma loja aqui agora. XFX. Enfim, já conhecemos várias, principalmente o AliExpress, né? XFX. E a gente tem aqui, de começo, já um setup bem legal. Faço ideia quanto que é esse monitor aqui, talvez. Sei lá. 40 polegadas. Um ultra super mega wide. A gente tem também aqui um PC montado já. E DDR5. Tá aqui também uma 6900XT. Cara, olha só que bacana esse tipo de watercooler custom. Sensacional, hein? E quantos vocês acham que custa? Até que o preço não é realidade, né? Então tem aqui um Ryzen 5 7600. Tem aqui uma RX 6900XT. 1TB NVMe. Custando R$ 6500. Mas eu acho que não vai o setup não completo. Só o PC. Só o PC. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá. Olá. Existe-me. Conte-me o preço desse setup, por favor. Meu peito. Nossa, meu inglês é horrível. Meu inglês é só-só. Desculpa. Esse preço inclui tudo ou... Não, só o PC. Só o PC. Você sabe, esse aqui é R$ 8,499. Agora R$ 64,99. Esse aqui é o PC AutoBlock Gaming. Vai pronta, vendo? Sim, o PC AutoBlock Gaming e 6900XT AutoBlock Graphic Card. Sim, sim. Isso é realmente incrível. Sim. E aí, tem um liquid cooler, 360ml liquid cooler, de Thermaltake e Ryzen Processor. E o H7 flow, a case, é realmente incrível. E aí, tem R$ 2,000. E aí, tem R$ 2,000. Se você quer comprar, você pode comprar 3 Tavi também. Você tem R$ 4,00. Sim, é muito legal. Sim. O preço do monitor é o preço? O monitor, o Samsung monitor é R$ 4,000, R$ 49,00. 4K, 4K e 1M. Muito legal, muito legal. Interessante. O que é isso? Esse é monitor bar, para o ar. Ah, o ar. Isso é normal, para certeza. E esse é... Recorde vídeos no webcam. Sim, sim. Ok. Os RGB lights. Aqui também é o headphone stand. É muito bonito. Sim. Eu gosto. E esse aqui é o Hexagir. Qual é o preço? Esse aqui é R$100. R$800. R$100. R$100. Ok, ok, ok. R$100. Agora dentro da loja aqui. Nós somos o fabricante da XFX Radion Graphica. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Estas são outras peças de gaming. E nós podemos construir peças de construção. É muito legal. Sim. Deixa eu mostrar o preço um pouco para vocês aqui, pessoal. Olha só. A gente tem placa de vídeo. Eu gostei desse cenário aqui. Daqui a pouco eu vou implantar isso aqui no canal. Né? Enfim, não sei. Vamos lá. A gente tem aqui PCzão. Esse aqui está meio sujo dentro, né? Mas está tudo bem. Uranus Gaming PC. Legal, hein? A gente tem aqui o preço dele, né? Em dirhams. Que vai estar a conversão para vocês aqui. E toda a configuração dele. E aí, pessoal. O que vocês acham? Vale a pena? Não vale a pena? Enfim. Não sei se eu pedi o like de vocês nesse vídeo. Mas seu like aí é muito importante. E ajuda demais o nosso canal. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui. Gabinete Thermaltake totalmente diferenciado. Bem legal mesmo. Bem bacana. Então está aqui. 9200 dirhams. E a gente tem essa configuração aqui. Ryzen 9. Apenas, né? Um RX 7900 XTX. Bem bacana mesmo. Ah, eu tenho um cartão. Oh, muito obrigado. Olha só. Ele tem um cartão aqui, ó. Meu nome é Citi. Citi. Ah, ok. Meu nome é Bruno. Oi. Nice to meet you. Caraca. Olha só esse PC aqui, galera. Vocês não tem ideia. Que coisa maravilhosa. Pra quem gosta de LED RGB. Pra quem gosta de coisa. Mas, né? Enfim. Quer realmente mostrar o PC? Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui que eu tô falando, ó. Uma fonte de zona massa aqui. MSI Mag, hein? MSI Mag. Olha aí, ó. Tem uma 6900 XT. Watercooler Thermaltake. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem Intel. E não tem NVIDIA, hein? Aqui é full AMD. Se você gosta de AMD, essa loja aqui é pra você. Se você curte AMD, olha aí, ó. Muito legal. Olha só. Cadê? Não tem o Ryzen 3 aqui. Eu não tô vendo. Não consigo enxergar. Só tem o Ryzen 5. Só tem a nata da nata. Bem legal. Ele pediu pra mostrar alguma coisa aqui. Vamos ver. Nós somos os responsores do Dubai Policies. É o primeiro torno de eventos. O Dubai Policies é o gaming? Sim. É o primeiro torno de eventos. Nós somos os responsores. Quando eles estão conduzindo os eventos de gaming. Nós somos os responsores do Dubai Policies. Bem-vindos a nós, Dubai. O gaming PC celebrador. Ok, ok. É muito legal. Olha aí, pessoal. Então... Dubai Policies. Eu não entendi, sinceramente. Meu inglês tá... Mas pra vocês que entenderam, coloca nos comentários aí embaixo, tá? Coloca aí. Eu achei... Talvez a polícia de Dubai participou de algum campeonato. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Cara, eles têm até revista, cara. Olha aí, ó. Tudo com os preços. Muito massa, hein? Essa mesa aqui, ó. Tô quase copiando também. Olha aí, ó. Que sensacional. Muito bacana. Siri. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Se alguém vier com o seu nome... Bruno. Bruno. Eu lhe daria 100 reais de desconto. Para cada PC. Ah, ok, ok. Muito obrigada. Você tem um PS5? PS5. Não. Não tem problema. Não tem problema. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha aí, cara. Ele deu até desconto pra mim, você viu? Ele deu 100 reais de desconto em qualquer peça que eu comprar. Eu acho que foi isso, né? Eu acho. Espero. Uma coisa, né, pessoal? As pessoas aqui não vendem abaixo de RTX 3050. Não vendem abaixo de 3060. Você não encontra. Você encontra só itens novos. Só vi Ryzen 5 pra cima. Não vi Ryzen 3. Não vi Core 3. Então, dá pra ver que... Eu sei. Que aqui é uma loja, né? Um shopping focado em PC Gamer. Mas mesmo assim, você vê que só tem pelo menos o médio e o acima. Porque o salário deles aqui, não sei se eu falei pra vocês. Eu acho que eu falei no começo do vídeo. Fica na casa dos seus 3 mil a 4 mil dirhams por mês. Então, o poder de compra aqui é mais interessante que nós aí no Brasil. Com certeza. Tenha dúvida disso. Pessoal, seguinte. Então, tô aqui dando mais uma olhada. Eu acho que esses aí são os preços. Não tem muito mais que mostrar. Eu vou finalizar mostrando alguns preços a mais ali. E eu vou fazer uma compra também. Porque eu prometi pra mim mesmo que eu ia comprar alguma coisa de hardware aqui. E levar pra vocês. Enfim, pra fazer um vídeo e tudo mais. Então, vocês vão ver aí alguma coisa que eu vou comprar. Eu não faço ideia do que seja. Talvez uma placa de vídeo. Porque como não tem taxa, né? Tem mil dólares. Dá pra escolher alguma coisa nesse nível, beleza? Então, vamos procurar aquela outra loja lá que eu já fui. Pessoal, então olha só. Mais uma loja aqui que eles deixaram gravar, certo? O rapaz tá meio tímido ali. Vai pedir desculpa pra ele. Mas enfim, tudo bem. A gente tem aqui processadores. Mais uma vez, acima de Core 5 pra cima, tá? A gente tem várias placas de vídeo aqui, tá? Eu tô quase comprando, quase comprei na realidade essa 4070Ti Super, tá? Que ela tava na realidade ali por uns 3.000 de RAMs, 3.200 de RAMs. Que daria seus 4.900, 4.800 reais mais ou menos. No Brasil essa placa tá acima de 6.000 reais. Então, ainda assim, é interessante. Por mais que seja preço alto, né? How much cost the processor? O Core 5 13400F tá custando aqui 650 de RAMs. O que daria mais ou menos seus 800 reais por aí. 850 mais ou menos. Então, vai ser colocado quanto custa hoje no Brasil e depois também quanto tá custando aqui em Dubai, beleza? How much the Core i7 700F? Ele mostrou o preço ali, pessoal. 1.390 de RAMs o Core 7 14700F. Enfim, tá no preço, né? Vai dar os seus quase 2.000 reais mais ou menos. 1.900 reais por aí. Enfim, o editor vai colocar na tela aí quando tá valendo de fato, beleza? Enfim, só pra ter uma base. E o preço aqui no geral do hardware realmente é muito bom. Esse mouse aqui eu tenho e você encontra ele na Amazon hoje lá por uns, sei lá, 130 reais, 140 mais ou menos, né? How much this, this mouse? I use this mouse in my setup. G203 da Logitech. Muito legal esse mousezinho. E é o que eu uso realmente no meu setup. Cara, infinidade de placa-mãe que eles têm aqui, ó. 150. 150? 150? 150. 150? 150. Ok, ok, ok. Cara, esse aqui tá caro. Esse aqui, 150 de RAMs que daria seus 300 reais mais ou menos. Você encontra hoje aí por 120, 130 reais mais ou menos, né? E eu acredito ser realmente o mesmo mouse, tá? Porque eu comprei o que eu comprei também foi o original. Enfim, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou mostrar alguns preços pra vocês a mais. Obrigado, meu amigo. É bom te conhecer. Obrigado. Bom, pessoal, então. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo se você ainda não deixou. Enfim, agora sim, no próximo vídeo vocês vão ver a compra que eu fiz aqui nos Emirados Árabes. Algo que eu queria, que eu nunca tive ainda e que vocês pediram bastante, principalmente lá no Instagram. Se você não segue o Instagram, arroba Bruno Seman. Segue lá e com certeza vocês vão ver lá primeiro e depois vão ver aqui no YouTube, beleza? Então, logo mais, vocês vão ver o que eu comprei e quanto eu paguei também, beleza? Agora sim, vamos voltar pro carro que aqui no estacionamento tá muito calor. Vamos lá.